E ela diz, oi Fernando, você ainda acredita no amor do Diego e da Iris? Diego e da Iris, gente, vocês querem me colocar, né? Esse que eu vou passar é justa agora, hein? Não, só é justa. Você falou que não tinha restrição, não mandar. Tá certo, ó a moderadora, pode parar com esse negócio aí. Mandou, já manda. Não, tô brincando, pode mandar. Olha só, gente, eu gosto muito dos dois, né? O alemão é brother, assim, que sem igual mesmo, adoro. Meu padrinho de casamento, a Iris, minha madrinha de casamento. É uma pessoa também sem igual, a Iris, é fantástica. Custou eu entender que ela era desse jeito, né? Porque eu até tive algumas desavenças com ela dentro da casa, mas antes mesmo de eu sair, eu pedi desculpa, eu falei, não, Iris, acabou. Tudo que eu tinha de mal com você, eu percebi, eu tava fazendo o julgamento errado, o seu e tal. E, enfim, a gente acabou se dando bem. Eu não sei, eu acho que os dois se gostam, sabe? Eles se gostam de verdade, mas, cara, eu não posso julgar, não posso nem falar. Eu acho que cada um tá batalhando seu espaço, né? Cada um tá batalhando sua carreira aí. Ambos são pessoas maravilhosas. Torço pra que os dois fiquem juntos, né? Por que não? Adoro os dois, seria bacanero, né? Uma coisa começou lá dentro, continuar aqui fora. Mas a gente tem que ver se os dois querem, né? Se ou não, enfim, cada um dos dois decidirem. Eu acredito que os dois se gostam muito.